Então gente, hoje nós vamos estudar os ácidos nucleicos, você talvez ainda não tenha prestado atenção nessa imagem que é bastante interessante do Game of Thrones, mas já já você vai entender, presta atenção. Os dois ácidos nucleicos são DNA e RNA. O DNA é uma molécula dupla helicoidal formada por uma sequência de nucleotídeos. Calma que se você ainda não entendeu essa definição, a gente já vai trabalhar com cada um individualmente, você vai entender. O DNA é uma molécula simples helicoidal também, formada também por uma sequência de nucleotídeos. Então assim, ácidos nucleicos, definição, são macromoléculas formadas por moléculas menores, monômeros de nucleotídeos. Existem todos os seres vivos e contém formação para a formação das proteínas. Então assim, os ácidos nucleicos, eles contém a informação e executam a produção das proteínas, claro, para a produção das proteínas juntamente com os ribossomos. Tudo isso vai sendo trabalhado à medida que o assunto vai transcorrendo. O que são esses nucleotídeos que formam essas moléculas, que aparecem tanto no DNA quanto no RNA? São três moléculas menores, uma de fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Essa aí tem uma configuração esquemática tridimensional de cada uma dessas moléculas. E agora, a fórmula deles. O fosfato, o fósforo no meio, oxigênio e os hidroxilas em volta, ligada à pentose, está vendo ali o pentágonozinho representando esse açúcar, e do lado direito a base nitrogenada. O fosfato, ele não muda. Essa é a representação que você vê esquematicamente nos desenhos, que compõem a maioria dos esquemas quando se fala dos nucleotídeos, porque daria muito trabalho ficar desenhando cada um dos elementos de cada forma. Então, essa bolinha representa o fosfato, o pentágono representa a pentose, e esse retângulo representa a base nitrogenada. Como eu estava dizendo, o fosfato não muda. O que vai mudar? Essa pentose pode ser de dois tipos, a desoxirribose e a ribose. Presta atenção que a diferença entre elas é que na desoxirribose tem um hidrogênio, e na ribose tem uma hidroxila no cantinho. Então, essa é a diferença. Veja, eu estou mostrando para vocês aquilo que é possível para você identificar. A característica química dessa molécula você estuda nas disciplinas de química, na química orgânica. Então, assim, a desoxirribose faz parte do DNA e a ribose faz parte do RNA. Outra diferença, essa agora, que vai determinar a grande variação dos nucleotídeos, que é o que vai compor posteriormente o código genético, são as bases nitrogenadas. As bases púricas, essas que têm dois anéis, adenina e guanina, e as bases pirimídicas, que têm um anel só, timina e citosina. E ainda vai aparecer o uracil quando nós formos falar do RNA. Ok? As funções dos nucleotídeos. Nós separamos duas funções. Existe a função energética. Essa função energética está ligada à molécula que se forma para que haja a liberação da energia que a célula precisa. O famoso trifosfato de adenosina. Se você prestar atenção na estrutura dessa molécula, você vai ver que tem a adenosina, que é a adenina ligada à pentose, que é uma ribose, e está ligada ao fosfato. Então, de novo, olha o nucleotídeo aí. Tem o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Como é o trifosfato, você vê que o fosfato está ligado a outro fosfato, está ligado a outro fosfato. São três fosfatos. A função é energética. Quando o primeiro fosfato da ponta da direita se solta, ocorre a liberação de energia, deixa o difosfato, que depois vai ser montado no sistema, no trifosfato. Esse é o ciclo de produção de energia que a gente vai ver mais para frente. O que vai interessar para nós é a função genética dos nucleotídeos. Você está vendo do lado direito o DNA, a molécula dupla. Do lado esquerdo o RNA, a molécula simples. Dupla e simples, apenas para ver que o DNA tem os dois lados dessa escada e o RNA tem um lado só. São moléculas orgânicas extremamente complexas. As bases nitrogenadas que você encontra no DNA são citosina, guanina, adenina e timina. Ali representado pelos identificadores de cores, para você identificá-las na molécula que tem ao lado. No RNA aparece citosina, guanina, adenina e uracil. Essa é uma diferença, além da estrutura dupla e simples, você vai ver a diferença da base nitrogenada timina no DNA e uracil no RNA. Aqui uma representação de dois degraus da escada do DNA, onde você observa que o fosfato é igual nos dois lados. A pentose, sendo o DNA, é uma desoxirribose, também igual dos dois lados. Mas você vê no degrau de cima a timina ligada à adenina e embaixo a guanina ligada à citosina. Essa sequência, essa lógica da ligação, vai acontecer em todo o código genético. Toda vez que o DNA tiver timina de um lado, vai ter adenina do outro, ou vice-versa. Toda vez que tiver guanina de um lado, tem citosina do outro. O que vai mudar no conjunto é a quantidade e a sequência dessas ligações, dessas bases. Falo um pouquinho mais especificamente das bases nitrogenadas, para você poder identificá-las. As bases púricas, adenina e guanina, repare que ela tem dois anéis. Ainda vou repetir isso para fixar bastante contigo. As bases pirimíticas, timina e citosina, quando estivemos falando de DNA. E se for no RNA, vai aparecer, substituindo a timina, o uracil. A adenina e guanina são bases púricas. Repare que tem dois anéis. As questões, normalmente eles perguntam se é uma base pública ou uma base pirimídica. Você vai identificá-las dessa forma. A adenina tem dois anéis, a guanina tem dois anéis, então são bases púricas. A timina e a citosina são bases pirimídicas. Repare que tem um anel só. Por que a adenina só se liga com a timina e vice-versa, a citosina com a guanina? Presta atenção na ligação entre as duas, da adenina e timina. Elas se ligam em dois pontos. Do outro lado, citosina com guanina, três pontos. Aquela brincadeirinha que eu faço em aula da nossa famosa e famigerada tomadinha de três pinos. Quando tem dois pinos, você só consegue encaixar naquele buraco. Quando tem três pinos, você só consegue encaixar naquele buraco. Então, a adenina só pode se ligar à timina, porque ela tem dois polos na ligação. A citosina só pode se ligar com a guanina, porque elas têm três polos na ligação. Então, é simples assim, para você identificar por que elas têm que se combinar dessa maneira.